Faltam três dias para a Federação das APAES realizar debates e palestras sobre a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla na sociedade. As nossas expectativas são ótimas, que vai acontecer um evento maravilhoso e com toda essa divulgação eu sei que nós vamos atingir o objetivo, que é divulgar realmente o que a pessoa com deficiência é. Por isso que nós estamos com o tema que é tempo de transformar conhecimento em ação. O evento terá a duração de oito dias e um dos assuntos que serão discutidos será sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla no mercado de trabalho. Que tem a possibilidade de estar trabalhando, fazer o seu melhor no seu trabalho, ter um bom rendimento. Então por isso que a gente não fala apenas que a lei de cotas do trabalho vá apenas assim, cumprir a lei de cotas. Não, nós queremos que aquela pessoa com deficiência vá para aquela empresa e fazer parte do sucesso daquela empresa. Para mais informações sobre a programação do evento, você pode acessar as redes sociais da FEAPAIS. A participação é gratuita e vai ocorrer de forma presencial e online. A participação é gratuita e vai ocorrer de forma presencial e online.